Olá, boa noite, bom começo de noite de quinta-feira, hoje 2 de maio, uma tarde quente aqui em todo o Rio Grande do Sul. E hoje vamos falar de um assunto, o assunto que mobilizou a população durante toda a semana. Porque a investigação da Polícia Federal que detectou irregularidades envolvendo concessões ambientais tem provocado muito debate em todas as áreas, em todos os círculos aí sobre este assunto. 18 pessoas foram presas para depoimentos, sendo que 2 são secretários de meio ambiente do Estado e daqui da capital. A necessidade de licenças ambientais precisas é o tema do Cidadania de hoje. Está conosco a professora de Ciências Humanas, conselheira, ex-presidente da HPA, a Edi Fonseca. E também nosso convidado, advogado, mestre em Direito, professor do curso de Direito do Uniriter, Everton Luiz Mendes de Jesus. Como a gente sempre enfatiza aqui no começo do programa, você que está nos assistindo, você pode participar do programa pelo Twitter, arroba Cidadania TVE, também pelo telefone 3230 1530 e também pela nossa página no facebook.com.br Cidadania TVE. Sua opinião nos interessa muito, participe do programa, converse aqui com a gente. Boa noite, bem-vindos. Boa noite. Aqui é o Cidadania. Deixa eu começar com a Edi, com essa questão ambiental. Como é que os ambientalistas receberam essa questão? Com muita surpresa ou já... Não, surpresos, né? Porque 2 secretários de meio ambiente presos, né? A Polícia Federal disse que tem provas, quanto mais, né? Eles têm envolvimento com licenças, liberações de licenças de forma ilegal. Então, isso é uma... é surpresa. Não deixa de ser surpresa. Apesar de a gente ter, ao longo do tempo, a gente ter questionado vários tipos de licenças, rapidez de algumas licenças, né? Que investimentos, alguns empreendimentos precisam, né? A HPA já tinha feito alguma intervenção nesse sentido? A gente participa, eu faço parte, né? A HPA é uma das entidades que é membro da coordenação da PDEMA, que é uma rede de ONGs ambientalistas aqui do Rio Grande do Sul, que é a Assembleia Permanente de Entidades em Defesa do Meio Ambiente. A gente já vinha fazendo várias denúncias através do nosso... do Conselho, que a gente participa, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, do Estado do Rio Grande do Sul, que é o órgão máximo, né? Da política estadual de meio ambiente, a gente já vinha fazendo essas denúncias junto ao Conselho, bem como nas câmaras técnicas deste Conselho também, né? Por quê? Porque tem alguns empreendimentos que realmente eles precisam de um prazo maior para o licenciamento, né? Quer dizer, isso não pode simplesmente liberar o empreendimento específico, tem que ver o impacto que ele causa no todo, né? Todos os aspectos, não é um ponto só, não é um empreendimento industrial numa coisa localizada. O que aquele empreendimento industrial pode causar até envolvendo outras atividades econômicas, né? Que vão ter que precisar subdiar esse tipo de empreendimento. Por isso que esse prazo médio de seis meses, que é o que prevê a lei, é o necessário. É o necessário, né? Porque o tempo da natureza, a natureza não tem o mesmo tempo da questão econômica. A natureza é outro tempo, né? Se move com outro tipo de tempo. Claro. Professor, doutor Everton. Boa noite. E você, boa noite. O senhor, como recebeu essa... Olha, nós recebemos, acho que com toda a sociedade, com muita tristeza, né? Mas, lamentavelmente, era um quadro que vinha sendo pintado há um bom tempo. Um órgão que trata de uma das questões que é mais fundamentais para a sociedade, é fundamental para as atuais e futuras gerações, que é o cuidado, a preservação do meio ambiente. Nos últimos anos, ela foi sendo esvaziada, foi sendo sucateada, né? Há pontos, se vocês devem ter acompanhado, a Edith talvez tenha acompanhado, uma situação que retrata bem o momento, a situação, por exemplo, da FEPAM. Quando há aquela mortandade de peixes no Rio dos Sinos... Sim, aqui no Rio dos Sinos. Isto. A FEPAM, na época, não tinha capacidade técnica para produzir um laudo e informar qual foi a causa morte dos peixes. Ela teve que contratar um laboratório particular, um privado, para fornecer o laudo. Então, isso retrata bem qual era a situação que nós tínhamos diante da FEPAM. E, na verdade, o que se observa é um... não sei se é um descaso, né? Mas é bem provável que outros valores, outras questões, acabam se sobrepondo à questão ambiental. Então, nós... hoje todos estão surpresos, mas quem acompanha a trajetória da questão do meio ambiente no Estado e, principalmente, do ponto de vista da FEPAM, como é que ela veio sendo tratada nos últimos anos, hoje não se surpreende com isso. O senhor acha que as leis são adequadas? Que nós temos uma... vocês acham que a nossa legislação, ela é adequada nesse sentido? Porque, às vezes, claro, fica naquele impasse, né? Claro que tem interesses econômicos, tem a questão de desenvolvimento, numa determinada região, mas também tem as questões ambientais. Como é que entra a legislação nesse sentido? A Edith fez uma observação que eu achei muito interessante, que é o tempo do meio ambiente, o tempo da natureza e o tempo da economia. Então, por exemplo, para a questão do meio ambiente, você falar em seis meses, para algumas situações, seis meses não é nada. Claro que, para o empreendedor, ele não tem condições, muitas vezes, de ficar aguardando quatro, cinco, seis meses. Mas se ele já sabe que dura seis meses, ele sabe que ele tem que entrar antes. E, inclusive, este custo, desculpa, esse tempo, ele inclui no custo do negócio que ele está fazendo. Agora, eu acredito que o que não se pode tolerar, o que não se pode conceber, é nós deixarmos de lado, negligenciarmos por completo a questão do meio ambiente e nos entregarmos para a questão do desenvolvimento econômico a qualquer preço. Isso aí, com absoluta certeza... Já superamos essa época, teoricamente. Nós, nós e os nossos filhos, os nossos netos, eles, mais adiante, eles vão nos cobrar a conta. Então, eu acredito que o tempo das leis, o tempo... Olha, se nós formos fazer de uma forma mais apurada, talvez o tempo até seja curto demais. Em algumas questões, precisaria de um amadurecimento. Você não pode fazer uma licença para o empreendimento de qualquer forma, de qualquer maneira. Como a Edi disse, os reflexos que nós temos nas mais diversas, desde a questão de mobilidade urbana, é a questão de circulação das pessoas, a questão de poluição, de dejetos, onde é que você vai colocar. Isso aí você não consegue resolver de uma hora para outra, num curto espaço de tempo. Eu considero, assim, que a gente tem as leis, essas leis são adequadas. Elas têm que ser cumpridas. Exige, e agora, estou no arcabouço, existe, que foi feito, inclusive, com a grande participação da própria sociedade. As leis, elas são criadas, mas elas têm apoio social também. Porque várias delas foram feitas a partir de movimentos da própria sociedade para que essas leis acontecessem, tivessem essas leis. Então, elas existem, são importantes e elas devem ser respeitadas. Então, há o que existe, acho que o que você está falando muito bem, uma grande... Dizia assim, as pessoas estão querendo flexibilização da legislação ambiental, acho que as leis são rígidas, não, mas as leis são corretas. Elas têm que ser cumpridas. Os empreendedores têm que saber que tem um prazo, e esse tempo do prazo, eles têm que cumprir. Porque, às vezes, algum empreendimento, no próprio andamento do empreendimento, eles vão vendo que outras coisas que estão envolvidas, elas têm que ser analisadas, melhor analisadas. Então, esse tempo, ele tem que ser aguardado. Não adianta ficar pressionando para ser liberado algumas licenças. Outra coisa importante é que, tu falaste muito bem que os órgãos ambientais estão... Não há interesse político na questão ambiental. Tanto é que a SEMA é um órgão novo, que é só de 1999, na existência da SEMA. A primeira Secretaria do Meio Ambiente. do município de Porto Alegre foi de 1975, a ESMAM. Primeira Secretaria do nosso Estado. Do Estado? Não. A primeira Secretaria de Estado de Meio Ambiente foi a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Porto Alegre. Claro. Que é uma coisa. Essa é mais antiga. Essa é de 1975. E do Estado? A primeira Secretaria do Estado da SEMA é apenas de 1999. É recente. E, mesmo sendo recente, ela já teve 13 Secretários de Meio Ambiente, ao longo desse curto espaço de tempo. Só nesse governo já é o terceiro secretário. Sim. E sempre são técnicos? São pessoas que estão envolvidas? Ou na parte técnica, ou na parte de movimento ambiental. Mas tem que ter algum comprometimento com a área ambiental. Uma experiência na área ambiental. Não pode ser adotado apenas o critério político. E a SEMA não pode ser um lugar onde vai ser negociado sempre. Ninguém quer, ninguém se elegeu, aí, bom, vamos botar na Secretaria do Meio Ambiente. Então, a gente vê que não há interesse político do outro governo na área ambiental. A SEMA está sucateada. Não existe um investimento em renovação dos quadros. Os salários são baixos da Secretaria, então são pouco atrativos. E isso não justifica, obviamente, a contravenção. A liberação de licença ilegal. Porque eu até perguntava para vocês antes, assim, né? Como que nós, cidadãos, também podemos? Como é que a gente pode, se existe um conselho maior, que nós, cidadãos, também possamos interferir? Olha, tem um empreendimento tal e começou uma discussão. Existe essa possibilidade? Olha, eu acredito que a Edira tem mais autoridade do que eu para falar a esse respeito. Mas só uma questãozinha, voltando para a questão do tempo, Edito, uma coisa que nós temos que verificar. Ah, me perdi o raciocínio. Esqueceu do que tinha aqui. Eu te interrompi, desculpe. Os empreendedores têm que saber qual é o tipo de investimento, né? E o que está envolvido nesse seu investimento. Desculpa, só uma questão. E uma coisa que é, assim, que é muito delicada para o meio ambiente é que qualquer erro em algumas circunstâncias ele é fatal e tu não tem como recuperar. Então, isso aí que eu acho que é a questão do tempo, ela tem que estar articulada com essa ideia. Eu não posso dar uma autorização para algo que se for feito no dia seguinte tu não tem mais restauração. O dano ambiental é revertível. Sim, mas e a questão da sustentabilidade que se fala tanto? Onde é que tem? Não tem algum item, algum artigo que diga, olha, o empreendimento tem que ter uma certa sustentabilidade? Aí fica na análise do projeto que se vai fazer. Mas aí com técnicos, né? Tem técnicos em várias áreas. Porque a legislação às vezes tem interpretações, não é? E nesse caso, em muitas coisas, em muitas situações, o que acaba ocorrendo? A interpretação, ela invariavelmente, ela pende para o lado do empreendimento. É que a sustentabilidade, ela não pode ser, ela tem que ser ambiental e social também, né? Claro. Tem que prever essas duas coisas. O empreendimento, por exemplo, de uma grande barragem, por exemplo, uma hidrelétrica, ela causa um efeito grande, impacto ambiental e impacto social, né? Porque a cultura das pessoas, a paisagem, o patrimônio ambiental e cultural são extremamente importantes. Eu vou continuar com vocês no próximo bloco, mas antes só vou deixar aqui, ó, que a Terezinha de Guaíba só deixou dizer assim, olha, foi realmente a vitória dos, ela botou entre aspas, o eco chatos, hein? Que tem razão. Mas depois a gente comenta um pouquinho mais sobre essa questão dos ambientalistas, porque agora é hora da gente ter as dicas aos cidadãos com a Mariana Baierle. Boa noite, Mariana. Muito boa noite, Helena e convidados. Boa noite, você de casa. Hoje eu trago uma dica sobre uma exposição, a exposição Traçados Identitários, que está acontecendo na Fevale, ali em Novo Hamburgo. Essa exposição é uma exposição bem ampla, que trata da questão da cultura indígena e também da cultura afro-brasileira. É uma exposição interdisciplinar, envolve a exibição de filmes, é uma mostra de fotografias, de objetos, mostra de artistas plásticos também. Portanto, uma ampla programação, palestrantes de diversas áreas, da área da história, da sociologia, antropologia, enfim, um conteúdo cultural muito grande que vai seguir até o dia 28 desse mês, uma programação extensa. E uma das palestras que vai ser abordada nessa exposição, Traçados Identitários, trata justamente de uma lei que torna obrigatório o ensino da cultura indígena e da cultura afro-brasileira nas escolas, ou seja, desde a educação infantil, os alunos precisam estudar essa questão que perpassa todas as áreas do conhecimento. E eu conversei com uma das organizadoras desse evento, que é a Inês Reicher, professora de História da Fevale, e ela conta que os alunos das áreas de licenciatura e também da área de Direito já estão se preparando para trabalhar essa questão em sala de aula e depois no seu dia a dia profissional. Muitos alunos estão realizando estágios práticos junto a comunidades indígenas e uma das comunidades que eles realizam estágio prático é a comunidade Caigang, ali em São Leopoldo. E ela comenta que muitas vezes aquele conhecimento teórico que os alunos adquirem em sala de aula, em nenhum momento ele vai ser substituído pelo conhecimento prático e é muito rico esse momento em que os alunos têm essa troca com a comunidade Caigang, eles aprendem muito com essas pessoas, desmistificam muitas ideias que às vezes as pessoas têm de que os povos indígenas estão tão afastados da sociedade, eles realmente têm aquele contato próximo e conseguem também aplicar os seus conhecimentos como professores e também chamam os povos indígenas para eles serem os palestrantes e oficineiros de diversas atividades, ou seja, uma troca bem grande, né Helena? Então, esses temas todos vão perpassar essa exposição que acontece ali no Teatro da Fevale, no quarto andar, no Teatro da Fevale em Novo Hamburgo e segue até dia 28 de maio desse mês, ou seja, uma ampla programação... Sempre aberta, Mariana? Aberta, entrada franca, as pessoas podem visitar de segunda a sexta-feira, das duas às seis da tarde e também escolas, grupos que queiram agendar visitas podem entrar em contato pelo e-mail que vai aparecer no seu vídeo, que é o espaço cultural, o espaço sem o cedilha, arroba fevale.br. Fica aí uma dica, também vai estar no nosso Facebook, Helena, facebook.com.br cidadania.tv. Nossa página lá, tem que ir lá, curtir a nossa página e depois assim aproveitar todas as dicas, essas informações. Exato, enquanto eu falava, a gente viu também algumas imagens dessa exposição, é bem ampla, eu acho que fica o convite, é bem válido para que as pessoas compartilhem desse conhecimento e vão realmente prestigiar o evento, né? Tá certo. Boa dica, Mariana, até amanhã, hein? Até amanhã, né? A sensibilidade, é isso? Com certeza. Então tá, a gente fala amanhã. Tchau. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos. Pois as necessidades de licenças ambientais, bem precisas, é o assunto do Cidadania desta noite. Está conosco a professora de Ciências Humanas, conselheira e ex-presidente da AGAPAM, Aide Fonseca, e o advogado, mestre em Direito e professor do curso de Direito do UNIHITER, Everton Luiz Mendes de Jesus. Eu até, para a gente descontrair um pouco, né? Coloquei de uma telespectadora que entrou por telefone ali falando que foi a vitória dos ecochatos, né? Mas, assim, e realmente se vê como é importante, e eu perguntava para vocês, quando que se precisa de uma licença ambiental, de uma pequena obra até um grande... Nem se fala de um grande empreendimento, claro. Sim, porque uma construção, às vezes, de um edifício, de um condomínio, né? Ele tem que estar de acordo com o plano diretor urbano, né? No caso de Porto Alegre, é urbano e ambiental. Nas outras cidades, todos têm que ter um plano diretor. Sim, cada uma de acordo com as suas... É, com as suas características, né? As características, sua vocação. É, a vocação, tem que ter o plano diretor. E quando tem uma irregularidade... O que pode acontecer, por exemplo, aí entra o Direito? Se tem alguma obra que foi irregular aí, que moram pessoas hoje lá, o que pode acontecer? Aí, nós temos algo que se pode dizer assim, uma espécie de um sistema de controle. Então, nós não vamos colocar todas as fichas em cima da FEPAM. Então, por exemplo, o cidadão, em qualquer município do interior, ele pode se dirigir ao Ministério Público. E o Ministério Público, ele tem a obrigação de atender esse tipo de demanda, de ouvir... Mas isso no anterior, né? Mas depois da obra já vem, também? Também, da mesma forma, da mesma forma. Porque, dependendo da situação, pode ser até caso de um inquérito civil, para verificar em que circunstâncias foi autorizado, como é que foi executado, se o que foi executado é aquilo que foi projetado. Então, em alguns casos, por exemplo, não se pode afastar a própria Câmara de Vereadores. Pode ser um espaço para o cidadão ir lá reclamar. E aí, nós temos aquilo que se chama a chamada sociedade civil organizada. Então, nós temos ONGs que se ocupam. A própria OAB pode se envolver. A própria HAPAN. HAPAN, exatamente. Aí é uma questão de articulação da própria sociedade, que eu acredito que o maior incentivador desse tipo de atuação, e que alguns chamam de eco-chato, enfim, é a própria sociedade se mobilizar nesse sentido. Não, é porque fica muito batido isso, André. Eu até li essa questão da telespectadora, porque fica muito batido isso, mas hoje se vem à tona, assim, dessa necessidade, dessa discussão prévia. Não, o eco-chato é para quem, né? Quem que é o eco-chato, na final, né? É o eco-chato porque tu está defendendo os direitos, né? Que as leis têm que ser cumpridas. Então, é importante que todo mundo... Nas leis da vida, né? É, exatamente. A vida tem que estar sempre em primeiro lugar, como é até o próprio lema da HAPAN, né? As pessoas não podem esquecer disso. Se é natureza, a gente não vive, né? Nós fizemos parte, nós somos integrantes da natureza. Então, a gente está muito isolado da natureza. A gente acha que a natureza, nós, urbanos, estamos muito afastados da natureza. A gente tem que resgatar essa nossa relação com a natureza, porque a gente vive dos recursos naturais. A gente vive da natureza. Aliás, a Mariana falou a questão dos povos indígenas, né? Mas eles viviam de acordo com os lugares e respeitando aquele ambiente que eles viviam. Eles se amoldavam aos locais. E eles não forçavam ou eles não alteravam o local para atender as suas necessidades. A verdade é. E a natureza, ela tem um prazo também para ela se recuperar. Então, um empreendimento, por exemplo, que causa um certo impacto ambiental, ou que usam um certo recurso natural, esse recurso natural tem que ter um tempo para ele ser recomposto, né? Para poder ser utilizado de novo. Então, tem esses tempos que têm que ser observados. Se a gente falava das barragens que deixam que inundam, muitas vezes, que fazem... Sim, para gerar muito pouca energia. Às vezes, causa um alto impacto ambiental... Para um retorno. Para um retorno muito pequeno. Para causar menos energia. Talvez uma central hidrelétrica no lugar não seja tão importante. Tem outra tecnologia que possa ter empregada. Uma usina eólica, uma fotovoltaica, ou uma combinação dessas duas. Uma energia solar, que nós somos um país solar. Então, talvez, a gente tem que ter, avaliar outras locações. E o tipo de fauna, o tipo de flora daquele lugar, se não vai prejudicar completamente. Às vezes, uma espécie perdida no lugar é uma espécie perdida para sempre. A fauna e a flora. É um impacto que vai ser para sempre. Então, a gente tem que pensar, se nós queremos, que a evolução de uma espécie acaba por causa de um empreendimento, um único empreendimento. Acho que a sociedade tem que ser ouvida nesse sentido. Claro. Doutor Évito, nisso aí, como adaptar aí das leis? Uma questão que nós estávamos comentando no intervalo, as redes sociais e a própria imprensa têm papéis decisivos nesse processo. A imprensa abrindo espaços como esse aqui hoje, por exemplo, e trazer à tona e trazer, enfim, para desnudar para a sociedade essa realidade. E um papel, acho que também, hoje nós já temos bem presente qual é o potencial e o que representam as redes sociais. E eu acredito que por aí a sociedade pode se articular, tem condição de se articular e trazer e mostrar o que está ocorrendo de errado, enfim, onde é que existem as irregularidades. Se algo, até eu vou usar uma expressão aqui que é um dito popular, se algo que não está cheirando bem, para verificar qual é o encaminhamento que se pode dar. O que fica dessa lição agora? Qual é a expectativa de vocês dos caminhos que vão? Primeiro, a gente acredita que a Polícia Federal deva analisar, fazer uma devassa mesmo na área ambiental de todos os processos de licenciamento que estão envolvidos, arrolados. A gente não sabe muito a fundo, porque existe o sigilo. Sim, ainda está em sigilo. Mas nós sabemos que eles estão investigando os licenciamentos de 2007 a 2010. Mas nós queremos que todos os licenciamentos passem a ser agora revistos, os licenciamentos que foram dados. A gente gostaria que a Polícia Federal disponibilizasse um 0800, para que as pessoas que soubessem de denúncias, que pudessem contribuir com esse processo, pudessem fazer essa denúncia, para que eles pudessem aprofundar mais sobre o tema. que essa investigação não fique só na superfície, mas vá a fundo, pegue todos os envolvidos da rede dos envolvidos, que com certeza não deve ser só essas 18 pessoas, porque eu acredito que 18 pessoas... Tem mais 100 que serão ouvidas, pelo menos imediatamente. E do ponto de vista, a partir de que momento que vai se tornar mais público? Olha, eu acredito que após a conclusão do enquete, de todos os envolvidos, enfim, e aí eu acredito, eu vou voltar mais uma vez à questão da imprensa. Nós não podemos esquecer isso, e eu acredito que os órgãos públicos, em especial a Polícia Federal, têm uma obrigação para, com a sociedade, nós temos o direito de saber quem são as pessoas envolvidas. Quem foram os grandes empreendimentos envolvidos, quem foi beneficiado, enfim... E o que isso significou? Qual o impacto? Quem está dos dois lados do balcão? Tanto do lado desses servidores técnicos, enfim, que isso aí talvez seja mais fácil de se identificar, mas principalmente quem é que estava do outro lado. Acho que isso aí é um dever que tem a Polícia Federal de concluir do enquete e trazer isso à toa. Exatamente. Quais foram os empreendimentos, e daí a recuperação desses empreendimentos, a reversão, se é possível ou não o impacto, já aconteceu, né? Alguns impactos que são irreversíveis. Mas a gente tem que saber quais foram as licenças fraudulentas, para que empreendimentos foram liberados. E o que fazer a partir de agora. Bom, nosso tempo esgotou, mas o assunto com certeza não. A gente volta ainda a conversar por hora. Muito obrigada pela vinda de vocês aqui. Fiquem convidados para outras ocasiões. Entretíssima. Entretíssima. Entretíssima.